Agora eu vou lançar uma aposta pra vocês, se vocês, eu não tô falando de gostei, mas se vocês baterem 4 mil comentários nesse vídeo, Jess, eu sei que eu tenho 4 cavaleiros em casa, nossa galera, deixa muito comentário, mas não são os cavaleiros de ouro, são os cavaleiros principais, o Seiya, o da corrente, o do dragão, e o da fênix, eu tenho esses, então se bater 4 mil comentários, eu vou dar de presente pro Jess, Não galera, comenta aí, sabe o que você pode fazer? Comenta todos os signos, mas em comentários separados, tipo, Ares, Capricórnio, Escorpião, vai comentando só que separados os comentários, 4 mil galera, a gente consegue Opa família, cá estamos aqui, em mais um vídeo onde eu visito a intimidade de youtubers, caso você não tenha visto o vídeo onde eu visito o caso de Malena, ou o quarto da Authentic Games, com aquele banheiro que não tem privacidade nenhuma, Ó, vai estar aparecendo aqui em cima, mas hoje eu estou aqui na casa do meu querido amigo Jazz Ghost, nós não vamos ver a casa inteira, porque a casa inteira vai aparecer no canal do Cauê, e também um dia no canal do Jazz, se Deus quiser, Hoje nós vamos visitar, primeiramente, vem aqui, aqui vai ser o futuro, é, estúdio, estúdio do Jazz, tá certo? Então não é aquele quarto que quem me acompanha tá acusado da parede azul e tal, não, porque essa daqui é a nova casa do Jazz, é o cantinho dele, é o QG do Jazz Ghost, o QG dos cabras safados, Então Jazz, você vai fazer alguma coisa diferente aqui, essas coisas? Então, é, eu vou provavelmente botar a minha mesa de trabalho aqui, até que as conexões de cá tá tudo aqui, eu dei que colocar o móvel aqui com TV, e aqui deve vir uma estante pra colocar meus videogames, Agora eu vou fazer uma pergunta que a galera quer saber desde a criação do canal do Jazz, será que esse ano vem uma live por aí? Uai! Esse ano uma pelo menos? Pode ser! Pode ser que sim, galera! Pode ser que sim, a gente tava conversando sobre isso, inclusive. Uma livezinha, a gente tava conversando, ó, todo mundo comenta aí embaixo, Jazz, abre a primeira live, por favor! E também, galera, deixa aquele gostei no vídeo se você quiser que eu continue invadindo a casa dos youtubers. Só que agora, eu quero mostrar um negócio aqui de muito tempo atrás que o Jazz tem, mano. Isso daqui é muito antigo, galera, olha isso daqui, olha só todo mundo aqui embaixo, ó. Ah, moleque! Acho que é o primeiro show que a gente fez, vocês lembram? Verdade, o primeiro show da Família Craft. Presta atenção em algumas das ceninhas que vai aparecer aí no show. Galera, olha isso daqui, ó. Ah, o Tete, o que é isso? Galera, eu tô começando a me arrepender de ter feito uma assinatura tão grande. Galera, eu já terminei tudo, ó. Mano, o pó tá ali, ó, tá padrão. Ó, ó, ó. Mano, o pó ali, ó. Ai, meu Deus do céu! O negócio que eu queria mostrar pra vocês, tá dentro desse guarda-roupa aqui do Jazz, tá certo? Pode puxar com o poço, certo? O que que... Mano, olha a coleção desse menino. Provavelmente não. A maioria das pessoas, eu acho que pra todo mundo, nem sabe que videogame que é esse daqui, Jazz, ó. Qual que é esse vídeo eu lembro aí? Mano. Esse aí é o Atari, cara. Esse é o Atari. Galera, galera, deixa eu botar aqui, ó. Só para lá. Ó, mano, era chavinha, ó. Ó. Não era botãozinho, essas coisas que eu tava acostumado hoje em dia, não. Deixa eu acrescentar aqui, ó. Olha o vício da pessoa, mano. Caraca, que eu lembro desse, hein? Ó, vamos lá. Por ordem de... Esse é o mais velho. De data, é. Mais velho. Peraí, peraí, qual? Esse aqui. Mais velho. O Atari, aí vem o Nintendinho. Peraí, peraí, pega aí. Não, 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 eu entendi esse aqui, ó. Ah, tá. Entendinho. Peraí, deixa eu ver o Nintendinho ali. Entendinho. E o Mastercista, ao mesmo tempo, competindo. Mastercista. Nesses dois, ao mesmo tempo, eles, mais velho. Esse é o velho. É tipo o Xbox, Playstation hoje, entendeu? Viu? Viu aqui, né, qual? Aí depois eu abri entre o Super Nintendo e o Mega Drive, 16 bits. Aí depois eu abri... O 64. O 64 e o 64 e o Playstation e o Playstation, tá? Aí depois a geração que já não tem tanto. Eu tenho em casa, eu tenho um Playstation 2, né? Na minha outra casa. E tem um GameCube que ele é... Caralho, cara. Mano, ele é muito bonitinho. Ele é um cubo, cara. Ele é um cubo, literalmente. Todos funcionam, Jazz? Todos funcionam direito. Aí um já vai parar de funcionar, ó. Jazz, aqui no seu cenário vai ter todos? Vai, vai. Aí tem um Switch aqui também. Na minha outra casa tem um Wii. Um Wii. E o Playstation 3. Eu não tenho um Playstation 4 nem nada. Então, caso vocês queiram dar algum presente pro JazzGhost, cartucho de CD de videogames antigos. CD, cartucho, tudo. Porque aqui, ó... Ó, olha só. Você quer me mostrar? Você quer me mostrar? Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Rapidinho. Não vou mostrar, falar todos, mas, ó. Mano, The Sims, olha isso. Vocês, muitas... Muitos de vocês nem sabem que The Sims tinha CD, né? Mas tem CD. Aqui, ó. Pera aí. Zelda, 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 Zelda... Ele, eu acho que ele gosta um pouco dessa menina, tá certo? O Jazz, se ele pudesse namorar a Zelda, eu não estaria namorando. Aqui é da Sega e Atari. Então, se eu tenho... É o que eu mais tenho de jogos... Não. É de Master System, porque foi o videogame que marcou muito. Jazz, quanto você pagou nisso daqui? Eu paguei 150 reais. Quanto que vale isso hoje? No Mercado Livre tá 800 reais. É investimento... Kawee? Mano, eu vou guardar. Essa aqui é a vida mais rara aqui. Eu vou guardar, porque o Kawee é mesmo que passa. E ela tá em muito bom estado, cara. A conservação dela é... Só abre pra gente, pode abrir? Pode, pode abrir. Nossa, meu Deus. Olha, galera. Aqui, ó. Vem a pitinha. Porque quando a gente alugava na locadora, vinha nessas coisinhas antes, tá certo? É, exatamente. Então, fecha. Aí aqui Mega Drive, ataque. E aqui embaixo é o quê? Aí é Nintendo. Entendo, olha isso, galera. Mais Zelda. Zelda, Zelda, Zelda... Zelda, Zelda, Zelda... Nossa, tinha visto esse que bonitinho. É, é um frio dourado. Pode pegar. Não, não, não. Deixa aí, deixa aí, deixa, 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 deixa. Deixa, né? Só que agora, eu vou mostrar onde que o Kawee vai dormir, galera. O Kawee, ele falou que vai dormir aqui. Isso daqui. Olha só, galera. Ah, tem uma última coisa pra galera. Eles têm que ficar até o final. O quê? O quê? O quê? Olha só. Nada do quarto, mas mostra esse aqui. A barriga. Ah, Kawee, mas parece que foi assim, galera. Tá faltando qualquer quadro ainda aqui na casa, sabe? Queria botar quadro e tal. Não é um lugar muito grande, mas aí eu moro sozinho, então pra mim tá ótimo esse tamanho. Tá ótimo. E galera, olha só que bonitinha essa lumináriazinha aqui. Jazz, como que acende? Cara, não tá dando pra acender. Tomara tá aqui do lado, precisa de uma extensão. Hum, interessante. Muito bonitinho. Ó, o Kawee já... Oi. Já tá dormindo. E olha só, essa caminha aqui do Jazz Ghost é... É gostosa. Fofinha. Aqui, ó, fofinha, tá certo? Nossa, Kawee vai dormir mesmo. Só que aqui, galera, eu não vou abrir nenhuma gaveta, tá? É o banheiro. Não, é do outro lado. Aê, acertou. Ah, moleque. Peraí, nós estamos ali, eu e o Juliano. Mano, ó esse chuveiro high-tech. É, chuveiro é bem legal, mano. Aquele de LEDs? Não, não, não. Ah, não, acho demais. Ficar botando luz no chuveiro, pelo amor de Deus. Não, não vai comigo, não. Enfim, é o que eu acho que é o meu. Calma aí. Aqui é onde ele pensa na maioria dos vídeos. Aqui tá o meu canal, galera. Não. Aqui dentro. Não tá não, para com isso. Aqui, ó. Galera, Jazz, se você não sabe, é uma curiosidade, ele usa aparelho. É, o teste tem que é nojento. Não é não, você não tá ligado com o que é o aparelho que a gente usava antigamente. Ah, eu usei também, o móvel? É. Eu também usei. Você tirava, ainda esticava aquela, né? Cara, galera, eu sou muito... Aqui, ó. O que? Crelinho. E, Jazz, vem tatuagem nova por aí? Ah, não, esse braço já fechou, já. Olha, eu vou falar para a galera. Galera, todo mundo comenta para o Jazz fazer uma tatuagem aqui, ó. Não, você tá doido, galera. Doide demais, velho. Doide demais. No cotovelo, mano. Sem chance, não dá, não dá. Sem chance, Jazz? Não, no cotovelo não dá. Galera, é o seguinte. Eu amo vocês. Jazz, aqui pode abrir. Pode. Não tem nada que eu não mudei ainda, né? Ah, galera, ó. O Jazz vai mudar, ele vai morar aqui, breves. Vai ter roupas aí que não tem aí. Vai ter coisas. Aqui é as tangas dele, não vou mexer. Cuequinha, né, galera? Vocês não querem cueca. E o Cauê já mexendo nas coisas ali, ó. Ó, Cauê, para de mexer nas coisas de meu querido amigo Jazz. Desculpa. E, galera, ó, eu vou fazer o seguinte. Se vocês deixarem muito gostei nesse vídeo, eu vou voltar aqui em qualquer dia e o Jazz vai gravar um vídeo tocando violão e cantando. Ai, meu Deus do céu. Eu? Uma moda de viola. Tem que... Nossa. Uma moda de viola. Deixa eu mostrar uma última coisa para a galera. Uma última coisa? Eu acho que a galera tem... Deve ter gente que é fã de Cavaleiros do Dia. Meu Deus! Esse aqui, galera. São os 12 Cavaleiros de Ouro dos Cavaleiros do Dia. Peraí, peraí, calma. Pô, então eu vou falar um negócio para você. Ah. Eu não, eu vou anunciar. Eu vou... Não, não, é sério, é sério. É assim, galera. Eu não tenho apego nessas coisas, né? Tipo, não é apego. Eu não ligo muito nessas coisas, mas eu sei que o Jazz gosta bastante. Esse aqui é os 20 da minha época, tá, galera? Não esses novos que é caro pra caramba e super caro e bonitaço, não. O meu, esse aqui é dos anos 90, mas é a minha época. Agora eu vou lançar uma aposta para vocês. Se vocês... Eu não estou falando de gostei. Mas se vocês baterem 4 mil comentários nesse vídeo, Jazz, eu sei que eu tenho 4 Cavaleiros em casa. Nossa, galera. Deixa muito comentário. Mas não são os Cavaleiros de Ouro, são os Cavaleiros principais. O... De Bronze. O... Ceia. Ceia. O da Corrente. Chu. O do Dragão. Shiryu. E o da Fênix. Iki. Eu tenho esses. Então se bater 4 mil comentários, eu vou dar de presente para o Jazz. Não, galera, comenta aí, sabe o que você pode fazer? Comenta todos os signos, mas em comentários separados, tipo, Ares, Capricórnio, Escorpião, vai comentando só que separados os comentários. Então... 4 mil, galera, a gente consegue. Eu vou dar de presente para ele, porque se vocês não sabem, eu trouxe daqui para o Jazzão, vocês já estão ligados. O Mega Drive. Para a coleção dele. E eu posso falar das coisas mais legais que eu acho, é esse daqui, ó. Manual, mano. Porque todo colecionador gosta de manual e caixa, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Visitando o cantinho do Jazz Ghost. Então, desafio lançado. Se inscreva no canal do Jazz. Se inscreva no canal do Baixa. E tamo junto, família. Fique com Deus. Agora, dois videozinhos aqui para você continuar assistindo a Família Criante, tá certo? Um beijo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.